Oi lindonas, tudo bem? Hoje eu vim aqui, como vocês já viram aqui no título, é maquiagem pro Natal É uma inspiração pra vocês, gente, pra vocês fazerem alguma coisa legal, diferente, uma coisa... Eu optei por uma coisa mais marcante, tá vendo? Com batom... Eu dei duas opções de batons, mas essa aqui foi a que eu mais gostei E aí vocês decidem a cor do batom, né? O batom é mais fácil de adaptar Eu fiz uma maquiagem que eu acho que combina com a maioria das roupas, tá vendo? Eu fiz uma maquiagem de tons neutros, pra vocês usarem a roupa que quiserem, a cor do batom que quiserem Tá? Eu tentei ajudar aqui vocês E é isso, se você gostou dessa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo Vamos começar aplicando um corretivo em toda a pálpebra O corretivo que eu tô usando é o da Avon É o beijo médio Vou com um pincel assim Quem não tiver pincel... É tipo pincel de sombra Quem não tiver pode usar o dedo mesmo Vou com o pincel espalhando toda a pálpebra móvel Eu já passei um pouquinho de corretivo aqui embaixo da sobrancelha Mas quem quiser pode passar sombra iluminadora também É que eu gosto de uma coisa mais sutil, mais natural Então só um corretivozinho assim, leve Já tá bom pra mim Pronto, já apliquei o corretivo Agora eu vou tá marcando o côncavo com essa cor aqui, ó, um marrom Então de marrom normal Tô usando essa paleta aqui de tons neutros De 88 cores Não sei Quantas cores tem aqui não Por aí Ai, gente, essa paleta neutra que tem aí da China Que não tem marca É essa aí mesmo que eu tô usando Estrancando o côncavo Não vou esfumar tanto Vou deixar assim um pouquinho destacadinho mesmo Agora eu vou limpar um pouquinho o pincel Só pra tirar o excesso E esfumar um pouquinho aqui em cima Em direção à sobrancelha É... com a sombra... uma sombra clara Com o pincel assim de sombra Também achatado Com essa sombra aqui, olha Ela é como se fosse uma sombra iluminadora E tem um fundinho bem leve Bem leve mesmo Amarelado Não sei nem se no vídeo vai dar pra vocês perceberem Aplicando Não esfregando Só aplicando assim Chegar nem até o meio da pálpebra Só no início Só aqui mesmo, no início Mesmo porque depois Quando eu vier com a outra sombra do meio Vai tampar ela um pouquinho Então vem um pouquinho mais além Pra depois entrar um pouquinho mais com ela Porque se eu deixar só aqui no cantinho Quando eu vir com a outra sombra Eu vou entrar demais Não vai aparecer nem... não vai aparecer nada Então pode passar um pouco mais pra lá Que a gente vai, não é exagerando Não adianta Com o mesmo pincel Dei uma limpadinha já nele Vou vir com esse tom aqui Que eu vou usar somente de fundo É um tom... Um pêssego fechado Assim, um pêssego queimado Mais ou menos Só com um pouquinho dele Eu vou vir só de fundo Que eu vou usar uma outra por cima Porque quando eu fiz a maquiagem Primeira vez eu achei que ficou bonito Só que eu achei que ficou muito parecida Com a última maquiagem que eu fiz Aí pra não ficar assim tão parecido Eu resolvi botar uma outra cor por cima Que também caiu bem Também ficou legal Eu achei que ficou mais parecido com a ocasião Ficou melhor pra ocasião Porque é o Natal Achei que ficou melhor Essa ia ficar... Não sei, acho que é um pouco viva pro Natal Não sei Depende, né? É gosto Agora eu vou passar essa aqui Um tom... Meio, sei lá Cobre claro Saiu um dourado queimado Por aí E aplicar ela Porque se eu aplicasse ela sozinha Ela não ia aparecer tanto Eu gostei desse fundinho Meio pêssego Que a gente passou por baixo Mas quem quiser passar só o pêssego Ou só esse Vai ficar um pouco mais claro, né? Pronto Opei praticamente minha pálpebra toda, né? Mas não tem problema não Agora com outro pincel de sombra Só que esse aqui eu troquei Porque eu vou usar o tom escuro, né? Vou vir com uma sombra marrom Mesma que destacou o côncavo Mesma sombra marrom Surgiu minha parede de sombra Vou vir aqui, ó Tá vendo aqui a linha d'água, gente? Os cílios da linha d'água? Você vai vir, ó Na direção dos cílios Dando um tracinho bem fininho É bom que com a sombra Se errar não tem problema A sombra é facinho de tirar, né? De remover Só que com o dedo Até o dedo mesmo não dá pra remover Se fizer o traço torto Alguma coisa assim Bem fininho E se fizer torto também não tem problema não Isso aqui é só pra gente ter uma noção Caso fique torto depois Vem com o cotonete rapidinho E aqui, ó Ficou assim Agora eu vou emendar Aqui, ó E depois eu vou esfumar, né? Pegar mais um pouco E aplicar aqui, ó No canto externo E vindo com a sombra e direção Ao meio da pálpebra O côncavo eu quis um pouco mais marcado mesmo Então por isso eu vou esfumar Mas também não vou esfumar muito, não Porque eu queria uma coisa mais marcada Quem quiser uma coisa mais suave Pode esfumar à vontade, né, gente? Vou esfumar mais fácil Só ter paciência Ficar esfumando Ah, peguei um pizal mais gordinho Pra esfumar Porque eu marquei o côncavo Porque esse aqui esfuma mais rápido Pronto, pra mim já tá bom assim Agora lápis de olho Esse aqui que eu vou estar usando É o da Avon Passando toda a linha d'água Pronto, agora acabei com o lápis Vou vir com uma sombra preta Uma preta opaca Pode ser marrom também Se vocês não tiverem a preta opaca Se tiver um marrom opaco Aqui embaixo eu prefiro sombras opacas Então, mas quem quiser cintilante também, né? Eu vou com um pincel sem chanfrado Bem pequeno, bem fino Vou selar o lápis Selar o lápis, gente Pro lápis não ficar escorrendo Sabe, às vezes eu tô numa festa Que eu ia tocar Porque o lápis tá escorrendo Isso aqui vai ajudar a durabilidade Do lápis E evitar que escorra Passando toda a linha d'água Agora, o delineador Esse que eu vou estar usando O meu da Tango, em gel Não é nenhuma novidade, né? Em todos os vídeos eu tô usando ele É porque eu gosto, gente Poxa, o delineador em gel dura pra caramba, né, gente? Olha só Nunca vai acabar isso aqui Vai sair da validade E não vai acabar isso aqui Mas a validade dele tá longe ainda Então ainda dá pra usar bastante Pincel pequenininho Que veio nele mesmo Pode ser um chanfrado também Ou um pincel labial Tudo que seja um pincel bem firme Tem que ser um pincel firme Pequenininho Pra ser mais fácil Vou fazer um troço normal Já fiz o troço normal Deixei um pouquinho aqui no final Sem nada Pra me ajudar agora na do gatinho Depois quando emendar Vai ficar melhor Agora, gente Se vocês quiserem usar a fita crepe Igual costumam usar também Botar a fita crepe aqui, ó E o modelo no gatinho também é mais fácil Eu vou tentar arriscar Sem a fita crepe Tá? Se eu errar, ó Não diguem não Que todo mundo erra, né? Primeiro eu costumo traçar Um tracinho aqui Medindo pela linha da água Em direção da sobrancelha Agora a gente vai fazer Esse cantinho aqui interno Que é um pouquinho mais complicado, né? Fazer esse puxadinho Eu confesso que ainda estou treinando Um pouquinho Pra fazer esse puxadinho Tomei coragem Vim mostrar um pouco pra vocês Não tem muita técnica, gente Não tem muito que dar dica Você vai tentar Deixa eu pegar um cotonete Pra mostrar pra vocês Tá vendo essa linha aqui Que a gente fez Do delineador? Vou tentar explicar Dando alguma dica A gente vai tentar, ó Vim reto com essa linha Tá vendo? Vim reto pra cá E depois Que tá aqui reto Puxar pra cá De volta Eu tô fazendo com lápis Porque eu acho mais fácil Com sombra também deve ser mais fácil Eu não tentei com sombra Mas com lápis é mais fácil Vocês podem passar o lápis primeiro E depois passar o delineador por cima Então Vamos parar de falar, né? Pra ver se eu consigo Ó Primeiro traço Tá quase Quase, né? Ai, gente Ficou mais ou menos assim Tá bem parecido com o outro Não tá igualzinho, não Confira Não tá igual Mas tá parecido, gente Um olho sempre Sempre não Mas na maioria das vezes Fica diferente do outro Eu vou... Cadê? Vamos continuar agora A sombra, né? Que ela parou aqui Vamos trazer ela Até o traço agora Deixa eu tirar só O meu pincel de corretivo Acho Com o pincel de corretivo Que a gente usou Com o restinho ainda Que tinha de corretivo Vou nem pegar mais Vou aplicar aqui E foi um monte a mais Tá porra, não E quase com o outro pincel Que eu usei pra sombra clara Deixa eu dar uma limpada nele Que eu usei antes Com outras coisas Com a sombrinha amarela mesmo Vou só emendar Fazer uma emenda aqui rapidinho Vou engireitar aqui rapidinho O cotonete E agora eu vou aplicar Máscara de cílios Vou usar um pouco do Curvex Também, né? Que vocês sabem Que meus cílios São retos Necessito Primeiro, gente Eu vou aplicar Essa aqui da Renew Vou aplicar mesmo Pra pentear o cílio Pra alongar ele Depois pra dar volume Vou aplicar A Super Choque Max E depois eu aplico Esse de novo Pra ver, ó Se ele aparece um pouquinho, tá? Vou aplicar Vou preparar minha pele E voltar bonitinha Bom, lindones Agora já fiz Minha pele Já preparei minha pele Já passei a máscara Vou aplicar agora As duas opções de batons Como vocês viram aqui No título A primeira vai ser Essa aqui Da Queen Acho que é assim Que se pronuncia Na cor 02 Uma coisa que eu achei Errada esse batom Que a cor veio aqui Na etiqueta Que a gente joga fora Sabe? Que a gente tira E joga fora Mas tá bom, né? Tá bom Foi baratinho Porque a gente pode Também exigir muito, né? Mas podia ter vindo Aqui embaixo Colado, né? Acho que não custava Nada E ele é um tom Bem apagadinho Ele no fundo Acho que no vídeo Não dá pra vocês perceberem, não No fundo tem um tom rosado Fica bem bonitinho E combina, né? Porque o olho Tá um pouco chamativo E com esse tom aqui Fica legal também Agora, como eu não sou Nada discreta Vamos pro tom Que eu prefiro Tá, gente? Aí vocês decidem aí Deixa eu só tirar Esse aqui rapidinho Já volto Agora eu vou fazer Uma misturinha Esse aqui que eu tô na boca É esse aqui da Avon O vinho mate Eu só passei ele antes Porque ele tá um pouco Quebradinho Tá vendo? Tadinho Eu deixei ele na minha bolsa Gente Calma aí Deixa eu empurrar ele Pronto Pra fechar Eu deixei ele na minha bolsa Um calor aqui no Rio Aqui no Rio Que far calorzinho, né? Faz aquele calor infernal Do Rio de Janeiro Ai, coitada Ele ficou todo mole A culpa nem foi dele, né? Pô Foi minha Mas Distração mesmo Eu fui pra rua Voltei Ele tava dentro da bolsa Acho que três dias depois Que eu fui ver O batom Já tava ali Eu adoro essa cor Vou comprar outra, né? Agora passei ele Como um fundo Vou tirar o excesso Bem leve Bem leve Acho que eu tirei até um pouco demais E vou vir agora Com o cereja mate Também da Avon Da mesma linha Da mesma Embalagem E vou vir passando Será que eu não vou passar muito forte, não? Dá uma cheirinha E pronto É esse tom aqui Como se fosse um vinho mesmo Ficou um vinho E ficou muito bonito Eu achei que com esse batom A maquiagem dá um ar mais poderoso, né? Tipo, cheguei assim, sabe? Cheguei toda poderosa Eu acho, né? Não sei se vocês concordam comigo Mas de gosto mesmo Então é isso, meninas Eu espero que vocês aproveitem Essa maquiagem pro Natal Faço adaptações de vocês Quem ainda não consegue Fazer esse puxadinho aqui de lado Vai treinando até o Natal Olha só Não tem muito tempo até o Natal Fiz o vídeo bem antes Pra vocês irem treinando Porque eu tenho falta de treino também, gente Então é uma questão de treino mesmo O meu ainda não saiu perfeito Eu vou treinar até o Natal Que vai sair perfeito no Natal Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram desse tipo de maquiagem Podem pedir mais Podem dar sugestões de vídeo, tá? Se quiser me conhecer um pouco melhor Me acompanhar mais Se acompanhar melhor o blog Vou deixar o link do blog aqui Com o botão em tudo .com.br Tem a fanpage também Facebook.com Barra Lala Vieira Só que o Vieira Tá com dois A no final Tá aqui escrito direitinho E o Instagram Instagram Arroba Blog Larissa Vieira Também lá Eu boto Lá é mais sobre vida pessoal também Mas eu boto bastante coisa sobre o blog Sobre o que eu tô gravando Sobre o que vocês querem É bem legal Lá vocês podem falar comigo à vontade Na página também Pode falar Me procurar a qualquer horário Que eu vou responder todinha Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo